A PUC Minas é uma das melhores universidades do país e a maior universidade católica do mundo. Desde sua fundação, acredita no poder de transformação do conhecimento. Entende que é preciso formar profissionais comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e solidária e proporcionar competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Essa consciência pode ser vista no dia a dia da instituição. Nos laboratórios de práticas profissionais, os alunos experimentam um conhecimento vivo, recebendo formação diferenciada e que beneficia milhares de pessoas, como nos atendimentos clínicos da área de saúde e no serviço de assistência judiciária. Os projetos de extensão e de pesquisa ampliam a interlocução da universidade com a sociedade e oferecem inúmeros incentivos e bolsas para os alunos. Com olhar ecumênico e perspectiva interreligiosa, a Pastoral Universitária PUC Minas promove constante diálogo entre religião, ciências e a cultura. Para contribuir com a formação de uma sociedade plural e crítica, a PUC Minas expandiu-se. Além das seis unidades na região metropolitana de Belo Horizonte, a universidade está presente no sul do estado, no oeste, no Triângulo Mineiro e no Vale do Jequitinhonha, ajudando a construir uma nova realidade em diferentes regiões. A PUC Minas promove a dignidade humana e o diálogo com a cultura, construindo um ambiente acadêmico em que o conhecimento técnico e científico é aliado a uma formação humanística e profissional de qualidade, como compromisso desta universidade para a construção de uma sociedade sustentável, desenvolvida, justa e fraterna. Para manter-se atual, a PUC Minas sabe que é preciso dialogar com os novos tempos. A cada semestre, oferece diversos cursos de pós-graduação para atualização profissional pelo Instituto de Educação Continuada. E nos últimos anos, ampliou o investimento em pesquisa nos programas de mestrado e de doutorado. A universidade inovou ao criar a PUC Minas Virtual, oferecendo graduação e pós-graduação à distância. E inova ao levar o conhecimento para fora das salas de aula. Além de abrir as portas para intercambistas, a internacionalização da universidade democratiza as oportunidades de acesso a uma de suas 153 instituições parceiras pelo mundo. Com o Museu de Ciências Naturais, a PUC Minas abre as portas para uma melhor compreensão da vida no planeta. Conhecer o passado para cuidar do futuro. O complexo esportivo, além de ser uma importante opção de convívio entre professores, alunos e funcionários, também oferece programas especiais para a comunidade. Já a Emotion Audiovisual, com estrutura moderna e uma equipe de profissionais e estudantes, funciona como uma produtora laboratório e sintoniza a universidade com o mercado audiovisual. É o conhecimento produzido na PUC Minas impactando diretamente a sociedade. Sou o PUC Minas. Sou o PUC Minas. Sou o PUC Minas. O resultado é uma universidade grande em tamanho, mas ainda maior em sua missão de usar o conhecimento para transformar a vida das pessoas e a própria realidade em que está inserida. PUC Minas. Mais que uma universidade. É uma alegria enorme recebê-los aqui. Hoje é o dia decisivo para você mudar a sua vida. A oportunidade única para uma imersão online na PUC Minas. A nossa unidade está localizada no Barreiro de Baixo, com fácil acesso, pois é pertinho da estação do Barreiro, que conta com diversas linhas de ônibus. A PUC Minas completa 61 anos e a nossa unidade do Barreiro já são 18. São muitas histórias, muita tradição, seriedade, qualidade e responsabilidade. Gostaríamos de estar na unidade, abrindo as portas para vocês, mas, como isso ainda não é possível, preparamos esse encontro online com muito carinho. Desejamos que todos aproveitem, tirem suas dúvidas e, é claro, passem a integrar o mundo PUC Minas. Nesse evento, vocês conhecerão um pouco mais sobre a PUC Minas, os coordenadores dos cursos da unidade, além de assistir uma palestra sobre carreiras. Vocês também vão entender como funciona o regime letivo remoto, adotado durante o período dessa pandemia, até que o retorno às atividades presenciais seja possível. Agora, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a unidade do Barreiro, vamos ouvir o pró-reitor adjunto da PUC Minas Barreiro, o professor Elvio de Avelar Teixeira. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à PUC Minas. É um prazer recebê-los na nossa unidade, que está colocada no coração de uma das regiões mais tradicionais e antigas de Belo Horizonte. E temos um imenso orgulho de pertencer ao Barreiro e gostaríamos que vocês estivessem sempre com a gente. Uma das grandes questões que a gente tem que perceber ao analisar quando ingressar no curso de graduação é a diferença entre universidade, centro universitário e faculdade. Nós somos a única universidade presente na região. Universidade significa, como o próprio nome remete, uma questão mais universal, onde você trabalha pesquisa, ensino e extensão. Sendo que na PUC Minas, além dos cursos de graduação do ensino tradicional, você tem a possibilidade de participar de processos extensionistas voltados a demandas da sociedade e tem a possibilidade também de entrar em grupos de pesquisa e trabalhar pesquisa, sendo um assistente de pesquisa e se tornando um pesquisador. Outra questão que nos diferencia como universidade é que trabalhamos em todos os níveis de ensino. Não só na graduação, como em pós-graduação e temos cursos de mestrado e doutorado também. Então você pode entrar na PUC Minas, um calouro, e sair daqui um doutor preparado para ser um pesquisador ou uma pessoa que ingresse no mercado de trabalho com uma grande diferença. A PUC Minas está incluída entre as melhores universidades do mundo no ranking The Golden Age 2020, da consultoria britânica Times Higher Education. É uma consultoria bastante conceituada no mundo inteiro e isso nos dá um grande orgulho de fazer parte, ser a única universidade, uma das únicas universidades privadas brasileiras presentes no ranking. Na PUC Minas, na unidade do Barreiro, é uma unidade que foi construída, planejada e pensada em te dar o maior conforto e te fornecer a maior possibilidade de estudo, de integração. Nós temos 11 laboratórios, 90 salas de aula, uma biblioteca com mais de 75 mil livros, além de uma infraestrutura que a gente compartilha com toda a universidade. Uma vez aluno do Barreiro, você também, obviamente, é aluno da PUC Minas e, como filho da PUC Minas, está ingressando numa família grande que vai te abraçar e vai te transformar numa pessoa mais preparada e mais competitiva. Esse é o nosso compromisso. Qualidade no ensino, oferecimento de possibilidades de mudança de vida e crescimento profissional, empregabilidade, que a PUC Minas é uma das universidades que é buscada com o maior, que é reconhecido no mercado como uma que mais gera a empregabilidade dos seus regressos, dos seus comandos. E, principalmente, o conteúdo humano, aprender a crescer mais como pessoa, ser uma pessoa melhor e dar mais resultados para a sociedade. Bem-vindos, venham para a PUC Minas, estamos abertos e preparados para te receber com muito carinho. Obrigado. Agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre a universidade, vamos mostrar para vocês um vídeo com a estrutura da unidade Barreiro. A PUC Minas é para você, quer ver? Você pode estudar com a gente na PUC Minas Barreiro. Estamos há mais de 10 anos na região com uma estrutura completa para ensino, a pesquisa e a extensão. São muitos cursos, é só escolher. Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Nutrição, Sistemas de Informação. Quer mais informações? Acesse PUC Minas.br Pessoal, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, desejarem um atendimento individualizado e específico, podem preencher um formulário que está disponibilizado para vocês no chat como um link, ok? Agora que vocês conhecem a PUC Barreiro, vamos ouvir o Tiago Mota, que vai contar para a gente um pouco sobre os processos seletivos, as oportunidades de bolsas e outros benefícios da universidade. Isso porque, para a entrada no segundo semestre de 2020, isso mesmo, agora, nós inovamos. Adaptamos nossos processos seletivos e agora você faz tudo online, da inscrição à matrícula. Tiago, é com você! Bom dia, pessoal! Eu sou o Tiago Mota, assessor de relacionamento da PUC Minas Barreiro. E como vocês acabaram de conhecer, através do professor Elbo, o universo de possibilidades que vocês encontram aqui na PUC Minas Barreiro, eu gostaria de mostrar para vocês como se ingressar nesse mundo de oportunidade que espera por vocês, ok? Vamos lá! Atualmente, nós temos três processos para vocês se ingressarem. Que seria o nosso processo simplificado, que é através de um vestibular, o nosso processo de obtenção de inovotivo e o nosso processo de transferência. Vou comentar um pouquinho sobre cada um deles. O nosso processo do vestibular, ele tem dois viés. Você pode tentar se matricular através da redação ou através do processo seletivo, utilizando a sua nota do Enem. Esse processo te permite concorrer à nossa Bolsa Social de até 30%, tudo bem? E não para por aí. Se você tiver acima de 40 anos, você pode utilizar o benefício do Bolsa Senior, que te dá 50% de bolsa, tudo bem? Agora, vamos para você que quer tentar o obtenção de novo título. Se você estudou em alguma outra instituição de ensino e quer obter uma nova titulação, você pode vir e ingressar na PUC através do processo de obtenção e concorrer à nossa Bolsa de até 50%, ok? E se você já é um ex-aluno da UNA, concluiu sua graduação e quer uma nova titulação, você tem uma Bolsa de 50% e pode obter o seu novo título. Para você que vem do processo de transferência, tem algumas novidades bem legais a compartilhar. O processo de transferência, ele possui até 50% de desconto e eu tenho algumas novidades. Por exemplo, se você possui algum benefício na sua instituição de origem e quer migrá-lo para a PUC, você pode migrá-lo, lembrando que esse benefício pode vir com até 50% de desconto. Será submetido à análise do nosso setor financeiro e eles irão avaliar, tudo bem? Lembrando que tanto a obtenção de novo título quanto o processo de transferência e são como uma condição imperdível para quem se matricular hoje, que é a isenção da matrícula. Então, não perca tempo. Gostou das novidades? Então, acesse pucminas.br, mude sua vida e navegue pelo site criado especialmente para o dia de hoje. Você vai conhecer o universo de possibilidades que espera por você. É com você, Sara. Obrigada, Tiago. E aí, pessoal? Gostaram das informações? Estão gostando do nosso encontro? Vocês já conheceram a nossa estrutura e tudo o que a PUC oferece. Que tal conhecer o coordenador do seu curso? Vamos conferir? Olá. Meu nome é professor Josias Ross Ladeira. Eu sou coordenador do curso de Engenharia Civil na PUC Minas Unidade Barreiro. Venho aqui hoje convidar você a participar desse interessante curso em que você terá a oportunidade de trabalhar em obras de infraestrutura tão necessárias em nosso Brasil. Eu vou passar a palavra para a professora Raquel, que vai nos comentar para todos nós sobre a estrutura inovadora de nosso curso. Olá a todos. Como o professor Josias disse, meu nome é Raquel e eu igualmente tenho a satisfação em convidá-los a conhecer o curso, cursar o curso e contar uma novidade. A nossa grade foi recentemente reestruturada e, além de ter um custo mais acessível, ela também está com muitas inovações e atendendo as necessidades não só do mercado, como de uma formação ainda mais adequada para cada um de vocês. Eu e Josias ficamos aqui à inteira disposição para atender a qualquer necessidade e vamos ter uma imensa satisfação em recebê-los conosco. Até breve. Com certeza estaremos de braços abertos para recebê-los. Um abraço a todos. Olá. Sou o professor Daniel Corrêa, coordenador do curso de Direito da PUC Minas Barreiro. Você sabia que o Direito nos dá várias oportunidades de inserção no mercado de trabalho, seja no setor público, seja na esfera privada? Se você pensa em fazer direito, venha para a solidez e estabilidade da PUC Minas. Estudando na PUC Barreiro, você terá toda a estrutura da PUC Minas com você. Estando conosco, você poderá enriquecer sua formação em um de nossos projetos de pesquisa ou de extensão. A nossa universidade é uma das maiores e mais conceituadas universidades do Brasil e do mundo. Durante todo esse período de pandemia, a PUC Minas não parou. Não fique parado também. Venha fazer direito na PUC Minas. Olá. Meu nome é Rodrigo. Eu sou coordenador do curso Sistema de Informação da PUC Barreiro e estou aqui para te falar do profissional de Sistema de Informação. Me diga uma coisa. Quantas vezes você já olhou suas redes sociais hoje? E durante a quarentena, quantas vezes você pediu almoço por um aplicativo no celular? Você fica sabendo as notícias da atualidade através de jornais e revistas ou pela internet. Nos seus momentos de diversão, jogando no smartphone, consumindo músicas ou maratonando aquela sua série favorita em algum serviço de streaming, tudo isso depende dos profissionais da informática. Mesmo em tempos de crise, a demanda por esses profissionais no mercado é alta. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, em relatório divulgado recentemente, prevê que o mercado de TI pode apresentar déficit de 290 mil profissionais em 2024. O curso de Sistemas de Informação da PUC Barreiro tem como objetivo formar um profissional abrangente, respeitando as diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação e entregando um profissional pronto e desejado pelo mercado de trabalho. Nossos alunos atuam nas mais diversas áreas, seja desenvolvendo ou propondo soluções de tecnologias de informação. Em qualquer empresa que queira continuar sobrevivendo nos dias de hoje, o profissional de Sistemas de Informação é extremamente necessário. Nosso corpo docente, formado por mestres e doutores, está empenhado em te preparar para competir pelas melhores vagas do mercado. Um abraço e espero te ver em breve no curso de Sistemas de Informação da PUC Barreiro. Olá, candidatas e candidatos ao nosso curso de Ciências Contábeis da PUC Mês Barreiro. Quero, nesse momento, reafirmar que Ciências Contábeis é uma grande opção para o mercado de trabalho. Tem empregabilidade. O aluno, logo que inicia o nosso curso, começa a estagiar. Começa a ter acesso a esse mercado tão disputado. Além do mais, a instituição PUC Minas, a instituição sólida, de credibilidade tradicional, reconhecida junto às instituições públicas e privadas, vocês estão tendo uma opção correta numa área de Ciências Contábeis que oferece várias formações no seu ramo de especificação. Dentre elas, auditoria, perícia, tecnologia das informações aplicada à contabilidade, gestor de escritórios de contabilidade, o agronegócio, o setor público. Ou seja, o que não falta é a opção para o sucesso no mercado de trabalho. Fique com Deus. Até breve. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Renato Junqueira. Eu sou coordenador do curso de administração da PUC Minas Barreiro. Contamos com um currículo bem moderno, que abrange conteúdos de ponta como empreendedorismo, marketing digital, inovação, entre outros. Mas isso não quer dizer que deixamos de lado técnicas tradicionais e consagradas de modelos de gestão. Todos os nossos professores são doutores ou mestres com vasta experiência acadêmica e profissional. A maioria dos nossos alunos tem excelentes colocações no mercado, com ótimos empregos ou estágios. Além disso, oferecemos oportunidades de participação em projetos de pesquisa, projetos de extensão, intercâmbio e muito mais. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vem estudar conosco e fazer parte da PUC Minas. Estamos esperando por você. Olá, meu nome é Sabrina, sou professora do curso de nutrição e estou na coordenação do curso. Gostaríamos de convidá-lo a vir estudar conosco. Nosso curso é ofertado aqui na Unidade Barreiro, nos turnos da manhã e da noite, compreendido em oito períodos, quatro anos. Nós temos bons laboratórios, muito bem equipados, de macromicroscopia e técnica dietética, além da clínica de nutrição, que compreende aulas, nosso laboratório de educação alimentar e nutricional, além de estágios e projetos de pesquisa e extensão. Dentro do nosso curso, nós temos várias atividades de extensão e projetos de pesquisa, por estarmos inseridos dentro de uma universidade, englobando aí o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Olá, eu sou o professor Silvio, coordenador do curso de Engenharia de Produção da PUC Minas na Unidade Educacional do Barreiro. Para você que está interessado em se preparar para ter muito sucesso no mercado de trabalho e ser um profissional respeitado, eu quero lhe apresentar uma proposta muito interessante. Venha fazer o curso de Engenharia de Produção na PUC Minas do Barreiro. Engenharia de Produção é um profissional que tem a responsabilidade de melhorar a qualidade e a produtividade do trabalho e a competitividade das organizações. Por isso, ele é um profissional fundamental para todas as empresas com amplas possibilidades de contratação. Você pode trabalhar em indústrias, em prestação de serviços, como empresas da área financeira e da área de saúde, como bancos e hospitais, e também em outros setores que precisam de profissionais com conhecimentos técnicos e de gestão. Estudando na Unidade do Barreiro, você estará mais próximo de muitas indústrias e empresas de prestação de serviços, possibilitando uma formação diferenciada e melhores possibilidades de contratação. Venha, nós estamos te esperando. Pessoal, para complementar o que a gente já viu, nada melhor do que ouvir o depoimento de alguns alunos sobre a experiência de ser PUC Minas. Vamos ouvir primeiro a Adriane Cupertino. Ela é aluna do terceiro período do curso de administração. Bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Adriane, como a Sarah disse, curso terceiro período de administração na PUC Minas Barreiro. A minha história com a PUC começa no momento da minha vida que eu estava, assim como muitos de vocês, em busca de me tornar uma profissional mais especializada, com maior conhecimento. E aí, sempre tive dúvida em relação ao curso que eu queria, porque eu acredito que seja uma dúvida de N pessoas. E aí, uma amiga minha, que inclusive hoje está no quarto período de administração, a gente teve uma conversa, perguntei para ela em relação à PUC, porque assim, eu sempre ouvi falar muito bem da PUC. A PUC sempre foi assim... Você passou os dois para a Helena? Passou um? Você criou, você vai passar para ela? Mais uma? Esse menino aqui, acho que eu não... Desculpa, Adriane, tem alguém com a gente, mas pode continuar. Tudo bem. E aí, nessa conversa com ela, pude reafirmar mais ainda essas questões que a gente sempre ouve sobre a PUC Minas, assim como os coordenadores mencionaram, assim como a gente sempre ouve ouvir no mercado de trabalho, né? Acho que a gente está tendo algum probleminha com a internet da Adriana. É surreal. É, assim como vai se proporcionar a estrutura. Volta um pouquinho nessa fala, que teve uma falha, e eu acho que a gente não te escutou um pouquinho. Você estava falando, né, conosco, da sua amiga do quarto período, que você tinha dúvida, e ela te falou da unidade. Aí, comenta com a gente de novo, porque falhou um pouquinho a sua internet. Obrigada. Obrigada. Acho que a gente perdeu o contato com a Adriana e o pessoal, mas assim que ela voltar, a gente conversa com ela novamente, tá? Enquanto isso, eu vou chamar aqui para conversar conosco o Vinícius. O Vinícius, ele é aluno do sétimo período do curso de ciências contábe. Vinícius, conta para a gente, você gosta de estudar na PUC Barreiro? Bom dia a todos, bom dia, Sara. Bom dia, Luiz. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? É, assim, estudar na PUC é algo literalmente fantástico. Não tem como, eu acho que não existe outra palavra para descrever. Eu até me lembro que quando eu era mais novo, eu passava indo para o Barreiro, passava em frente à PUC e até brincava com minha mãe e mãe. Será que um dia eu vou estudar aqui? E hoje já estou quase terminando o curso de contabilidade, de ciências contábeis, já estou no sétimo período. E eu posso falar com toda certeza que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, até hoje. E, assim, além do curso de ciências contábeis ser um curso extremamente amplo, que como o próprio professor Amaro, que é, com todo respeito aos demais coordenadores, mas é um dos melhores coordenadores da PUC Barreiro, mas, assim, como ele próprio falou, o nosso curso em si dá uma gana gigante de áreas que nós podemos exercer. Eu mesmo tenho uma paixão gigante pela área tributária e pelo mercado financeiro, graças ao professor José Guilherme. E, assim, é algo fantástico. A PUC, em relação à estrutura didática, a própria sala, as próprias salas, a infraestrutura em si, é algo que realmente é de outro mundo. Não tem outra palavra, não tem outra frase para descrever. E, assim, como desde pequeno eu já pretendia estudar na PUC e eu sempre procurava maneiras de como ingressar. E acabou que foi, assim, um simples panfletinho que eu vi na rua, que tinha uma pessoa distribuindo na porta da PUC. Eu vi essa oportunidade e acabou que foi, assim, uma escolha muito certeira. E hoje eu sou inteiramente realizado com a escolha que eu fiz. E, assim, quem tem dúvida de algum curso para cursar, não sei o que eu ainda quero fazer, dá uma pesquisada, procura algo sobre o curso de ciências contábeis que eu tenho certeza que, principalmente na PUC, vocês vão ter, assim, uma escolha fantástica e vocês vão ver que, com certeza, vai ser o que vocês vão querer para a sua vida. E, realmente, tanto o curso quanto a universidade em si são escolhas, são... é literalmente fundamental. Não tem outra palavra para descrever. Vinícius, muito obrigada. Eu fico muito feliz com esse seu depoimento. É muito bom ver que os nossos alunos estão felizes de estudar aqui, de participar desse universo PUC Minas com a gente. Pessoal, eu vou chamar a Adriane de novo. Ela voltou conosco para a sala. Adriane, continua o seu depoimento para a gente. Olá, pessoal. Novamente, tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas está tudo bem. Acontece. É, assim, o Vinícius, ele falou tudo, exatamente o que eu ia falar. Porque, assim, hoje eu me sinto totalmente realizada mesmo na PUC Minas, assim como coordenador do meu curso e entre outros professores que eu tive o prazer de ter aula. Inclusive, um dos professores que são uma das minhas referências seria o Rodrigo, que me deu a disciplina de metodologia. E, assim, o universo ali dentro, ele não é limitado, né? A estrutura dos laboratórios, a estrutura que a gente recebe do aparato com os professores, dos projetos que são indicados para a gente. Assim, eu acredito que vocês, se vocês ainda têm alguma dúvida, nós alunos, como estamos, assim, vivendo o dia a dia da universidade, né? Somos, assim, a experiência viva de que vocês podem confiar o futuro de vocês na PUC, porque vocês não vão se arrepender. Realmente, foi uma escolha que eu fiz para a minha vida, que eu falo até hoje para os meus familiares, que eu não escolheria nada diferente do que eu fiz há três semestres atrás. Então, assim, qualquer dúvida, podem contar com a gente, podem contar aí com os coordenadores, como vocês viram, com o pessoal das redes sociais, né? Que eles estão sempre aí também para vocês. E, assim, é investimento, né? Tudo que relaciona a gente é investimento. Então, espero que vocês ingressem nesse mundo de oportunidades com a gente. Muito obrigada, Adriane. Pessoal, é o seguinte, assim como a Adriane falou, né? E o Vinícius também, que vocês podem conversar com os coordenadores, eu vou lembrá-los. O link do formulário está no chat. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês vão mandar, os coordenadores vão entrar em contato com vocês para conversar com vocês e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Agora, gente, para contar para a gente um pouco mais sobre a PUC Minas, a história dela com a PUC Minas, eu vou convidar a Letícia. A Letícia, ela é formando agora, está terminando o último período de engenharia civil e vai chegar no mercado com o diploma PUC Minas. Letícia, conta para a gente um pouquinho dessa história. Oi, gente, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, bom dia. Bom dia. Muito obrigada, primeiro, pelo convite de vir falar aqui. Eu acho que é sempre um prazer muito grande para mim poder falar da PUC, poder contar um pouquinho da minha história e o quanto a universidade fez a diferença na minha carreira. Então, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Excelente. Eu vou começar dos fins para os meios. Eu estou no término do curso já e eu pude traçar uma carreira até agora dentro do meu curso que eu pude explorar um pouco dos pilares que o professor Elvio falou, que os outros alunos aqui também já falaram um pouco. E a diferença de começar agora dos meios, o que me fez chegar aqui. Hoje eu estou dentro da maior consultoria de gestão do nosso país, que é a Falcone. Eu não sei se todo mundo conhece, mas isso tem muita relação com o que a PUC Barreiro me deu de sustento, de base para eu construir a minha carreira e para eu adquirir um currículo suficiente para ingressar no mercado de trabalho em uma empresa de muita qualidade. Então, assim, eu ingressei na PUC pelo ProUni, eu sou bolsista e no início lá na minha carreira eu lembro que a minha nota de corte era suficiente para passar em outras universidades, mas eu nunca aceitei outra opção a não ser PUC Minas. Então, eu sempre fui muito insistente com me ingressar em uma universidade de qualidade e eu sabia que a PUC era a melhor opção que eu tinha e, de fato, hoje eu vejo isso muito consolidado, que, de fato, foi verdadeiro. Então, passando um pouquinho só para falar para o pessoal de todos os pilares que eu pude explorar, eu comecei lá na extensão e a extensão é uma atividade muito genuína, com um propósito incrível, porque é onde a gente pode ter contato com a comunidade, com um lado mais social que não necessariamente está relacionado com a nossa área. Eu faço engenharia civil, mas eu atuei em projetos de extensão que não necessariamente tinham a ver com o meu curso, mas isso não invalidou de forma nenhuma o crescimento e o ganho que eu tive com essa atividade. Então, foi espetacular poder crescer, poder amadurecer já logo no início do curso, que foi a primeira atividade que eu ingressei logo de cara. Também participei de iniciação científica e iniciação científica é uma atividade imprescindível, eu acho, para a construção de qualquer profissional, ainda que você não vá seguir carreira acadêmica. Hoje, eu estou no mercado de trabalho, na área de gestão, então, por enquanto, pelo menos por enquanto, eu não tenho intenção de seguir a área acadêmica, a área científica, mas isso, de novo, não invalida a experiência que eu tive com o meu projeto de iniciação, porque isso dá para a gente muita autonomia, a gente passa a ser ali o responsável pelos resultados e isso, como escora muito nas nossas costas, faz a gente crescer de forma muito rápida. Também participei de monitoria, que é uma atividade que a gente tem, a gente como aluno, todos os semestres, a gente pode auxiliar outros alunos em matérias da universidade, então, é uma experiência muito legal também, porque você, vamos falar assim, você se coloca nos calçados do professor ali, então, você se aproxima do corpo docente também e isso tudo é muito legal, porque a PUC, principalmente a PUC do Barreiro, ela te abraça muito, como o professor Elvio disse, então, desde os funcionários, todo mundo está sempre ali muito disponível para te ajudar, os alunos e, enfim, isso cria um ecossistema muito benéfico para o nosso aprendizado. Passando para a empresa júnior, na PUC Barreiro também existem empresas juniores para o pessoal ingressar, eu sei falar um pouco mais da que eu participei, que é a CETEC, que é da Engenharia Civil, mas existem outras também, empresa júnior, gente, para mim foi o ápice da minha trajetória, porque é onde você, como aluno, tem o primeiro contato com o mercado de trabalho, está ali lidando diretamente com o cliente e ali você aprende a se portar melhor e é uma fase de transição muito importante do aluno de graduação para o aluno que vai, para o profissional que vai para o mercado de trabalho, então, ali você consegue explorar se você tem um perfil mais de liderança, se você, enfim, você consegue entender um pouco mais de qual que é o seu perfil profissional e isso te ajuda muito a escolher para qual empresa você vai depois, porque uma coisa que acontece com a gente dentro da universidade é que, às vezes, a gente tem um leque tão grande de possibilidades, que é o que realmente acontece, a gente não sabe o que escolher e são essas experiências, explorar esses pilares que possibilitam a gente ter um know-how melhor e poder escolher com mais assertividade, digamos assim. Falando também um pouco da minha experiência fora, eu pude participar por um tempo, foi curto até, mas eu fiz um intercâmbio e foi também por intermédio da PUC, apesar de ter sido uma bolsa de Santander, foi todo o setor de relações internacionais que proveram tudo o que eu precisava de conseguir para ir para essa experiência e foi hoje, é hoje, na verdade, um diferencial enorme para o meu currículo e também... Para onde você foi? Eu fui para Boston, para uma universidade que chama Babson College, ela, na verdade, é por diversos rankings eleita como a melhor universidade do mundo em empreendedorismo e eu fui fazer um curso de verão lá, exatamente nessa área de empreendedorismo, porque era, né, esse programa especificamente era uma coisa que já tinha a ver muito com o meu perfil, né, de profissional, porque a gente vai amadurecendo, né, e eu já fiz isso mais para o término da faculdade, do meio para o fim, então eu já tinha um pouco mais de noção do que eu queria, onde eu queria atuar. Então, foi uma experiência fantástica, eu tive contato com diversas nacionalidades, a minha turma tinha gente da Arábia, tinha gente da Suíça, tinha gente do Canadá, dos Estados Unidos, então, assim, a experiência cultural, no final das contas, contou demais também, né? Então, eu voltei de lá uma pessoa nova, assim, foi uma experiência curta, mas suficiente para transformar o meu mindset e eu chegar aqui no Brasil querendo devolver um pouco para a sociedade e para a universidade também um pouco do que eu vivi lá, né? E, assim, finalizando aqui, né, falando um pouquinho só da PUC Barreiro, é tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu construí não tinha como ter sido diferente se eu não tivesse o suporte que eu tive, de todo o corpo docente do meu curso, da coordenação, da diretoria acadêmica, até, né, Mirna deve estar aí, provavelmente, e sempre estive muito próxima do pessoal e, assim, todos, todo o corpo, não só docente, mas todos os funcionários que montam a universidade, a PUC Barreiro, faz dela única, né? Parece uma unidade pequenininha quando comparada ao coração eucarístico, mas é gigante, tá, gente? Então, assim, você vai encontrar suporte na biblioteca, você vai encontrar suporte na secretaria, você vai encontrar suporte com o pessoal de formaturas e da comunicação, então não existe o pessoal do setor de estágio maravilhosos, então não existe outro lugar para vocês encontrarem pilares que vocês possam explorar, explorar, explorar e, sinceramente, serem esponja, né, e absorver tudo que a universidade tem para poder oferecer para vocês. Eu acho que isso refletiu um pouco hoje no que eu consegui, né, eu tô saindo agora da PUC, né, tô no último, desculpa, tô no último período, mas já saindo com, posso dizer, com emprego garantido, assim, né, na empresa que eu tô. Maravilha! Eu tô saindo de estagiária para analista de negócios, então eu atuo com consultoria hoje, com gestão, que é mais um dos pilares dentro da engenharia, né? Existe a parte técnica, claro, muito importante, né, inclusive eu fiz TCC na área de saneamento, eu fiz iniciação científica e mecânica dos solos e eu vim parar na gestão, então é assim que funciona mesmo, você explora diversas coisas até se encontrar, né, a gente nunca tem a resposta certa imediatamente. Então eu acho que isso resume um pouco da experiência que eu tive nesse período e espero que isso tenha, de certa forma, inspirado vocês a buscar pelo mesmo. Obrigada, Sara. Bom, Letícia, muito obrigada, um depoimento maravilhoso, eu acho que assim, quem tá online aí deve ter visto que o que a gente fala realmente acontece. A Letícia é a prova viva da experiência que você pode ter no universo PUC Minas, ela passou por todas as áreas, se encontrou, como ela disse, né, porque você vai pesquisando, faz um projeto de extensão, você abre um leque para várias possibilidades e o diferencial que ela disse da nossa unidade, nós temos tudo que a PUC Minas tem, mas estamos perto um dos outros, ela conhece todo mundo pelo nome, é uma família única aqui no Barreiro, então ela falou do estágio, falou da gente aqui de formatura, de comunicação, conhece todos os professores pelo nome, se você vier para a nossa unidade, é isso que você vai ter, você vai ser abraçado por todos nós e a gente tá esperando vocês aqui. Pessoal, como estamos enfrentando essa pandemia, as aulas da PUC Minas foram adaptadas para o regime letivo remoto, para a gente poder respeitar as normas de distanciamento social. Para que vocês entendam um pouco da diferença entre o regime letivo remoto e o ensino à distância, o professor Marcos Kutova, que é diretor da PUC Minas Virtual, gravou um vídeo, um vídeo breve para a gente entender um pouquinho sobre o assunto. Vamos ouvir? O ensino remoto é o mesmo que a educação à distância? Não, veja, na educação à distância todos os materiais são produzidos previamente e publicados no ambiente virtual de aprendizagem. Ali os alunos assistem às aulas gravadas, quando e quantas vezes quiserem. O objetivo é deixar que eles sigam os seus cursos nos seus próprios ritmos. Já no ensino remoto, as aulas são em tempo real. Você estará conectado aos seus professores e aos seus colegas para poder discutir a matéria, tirar dúvidas, realizar as atividades. A única diferença é que ao invés dessas aulas ocorrerem em uma sala física, elas ocorrerão em uma sala virtual por meio de um ambiente de videoconferências. Ah, e você também poderá entregar as suas atividades por meio da internet. Mas isso a gente já fazia mesmo antes desse período de isolamento social. Nosso objetivo agora é oferecer pra você a mesma experiência da educação tradicional, só que garantindo a segurança de todos. Pessoal, quem teve um probleminha técnico agora fui eu. Por isso que eu demorei um pouquinho pra voltar. Gente, dá orgulho de ver esse vídeo, né? Porque a PUC Minas, ela sempre responde aos desafios, prezando pela qualidade. Sempre. Agora, pra finalizarmos essa imersão no mundo PUC Minas, vamos falar de um tema super importante, o que imaginamos ser uma preocupação de todos, a carreira. Vamos conferir um vídeo sobre a PUC Carreiras, uma plataforma sensacional da universidade que faz toda a diferença na vida dos alunos. A PUC Carreiras é a central de serviços de carreiras da PUC Minas, voltada pra te ajudar a se desenvolver como profissional, se preparar para o mercado e encontrar as melhores oportunidades de trabalho. A PUC Carreiras tem uma plataforma com vagas exclusivas para nossos alunos e recém-formados. São vagas de estágio e emprego CLT, vagas de pesquisa, monitoria e extensão, vagas de frilas e projetos. Na nossa plataforma, você pode cadastrar o seu currículo e marcar que tipo de oportunidade está procurando, seguir as empresas que você curte e participar de processos seletivos. Tudo de forma fácil, virtual e rápida. E não para por aí. Tem dúvidas para fazer um currículo? A gente ensina. Fica inseguro só de pensar em participar de uma entrevista de estágio ou emprego? Nós temos um simulador de entrevistas na nossa plataforma, para você treinar, treinar, quantas vezes for preciso, até ficar top. Quero aprender a usar o LinkedIn? Nós convidamos o mestre dessa rede para explicar para os nossos alunos. Gostaria de saber mais sobre a empresa dos seus sonhos? Ela vem até você. Mesmo durante a pandemia, em que estamos trabalhando em regime remoto, as empresas estão sempre dentro da PUC Minas, em eventos online organizados pela PUC Carreiras, Faculdades e Institutos. Nós também promovemos lives e webinários sobre os temas do momento, sempre com muita interação, para você tirar todas as suas dúvidas e se destacar no mercado de trabalho. No nosso site, você também encontra todas as dicas para formalizar o seu estágio de forma rápida e totalmente digital. Com a PUC Carreiras, você tem o incentivo e apoio que precisa para crescer profissionalmente, porque a sua carreira não pode parar. Conte com a gente. Acesse carreiras.pucminas.br e siga nosso Instagram, arroba PUC Carreiras. Se você quiser saber mais sobre a PUC Carreiras, participe da palestra que acontecerá hoje às 11 horas. Faça sua inscrição pelo pucminas.br barra Mude Sua Vida ou pelo link disponibilizado no chat. Como vocês viram, estudar na PUC Minas faz toda a diferença, pessoal. Bem, já estamos chegando ao fim dessa parte do evento, mas, como vocês viram no vídeo, às 11 horas vocês poderão participar de um bate-papo exclusivamente sobre carreiras com a professora Evanilde. Não percam. O link está no chat, será também pelo Zoom, mas em outra sala. Se vocês tiverem alguma dúvida, lembre-se que vocês podem preencher o formulário que também está disponível no chat e o setor responsável vai entrar em contato com vocês. Pode ser dúvida sobre processo seletivo, dúvida de financeiro ou se vocês quiserem falar direto com algum coordenador, manda para a gente que a gente encaminha para eles, tá bem? Pessoal, aproveitem as condições de hoje. Escrevam-se no processo seletivo de acordo com a situação de vocês. Pode ser processo seletivo simplificado pela nota do Enem ou pela redação online, transferência externa ou quem sabe obteçam de novo título. Está na hora de vocês fazerem essa decisão correta e virem para a PUC Minas. Obrigada pela companhia nesta manhã. Bom sábado e sejam bem-vindos à PUC Minas. Espero vocês. Muito obrigado. Valeu a pena conhecer mais sobre a PUC Minas e os cursos. Agora, 11 horas, se for possível, eu vou participar assim. Muito obrigado. Um final de semana. Nós que agradecemos. Esperamos vocês 11 horas na sala sobre carreira. Gente, até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto